Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais de Booty Fishing Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, curtir e compartilhar nossos vídeos Beleza? A gente tem um grupo lá no WhatsApp, a gente tem uma resenha de pesca bem técnica, bem legal E a gente tem o Instagram, nos contate lá através do Instagram Pessoal, a galera sempre pergunta sobre conjuntinho custo-benefício E eu sempre recomendo lá no grupo ou nas perguntas aqui do YouTube O conjuntinho que eu atualmente julgue com o melhor custo-benefício Sem ser ostentação, sem ser nada E aí eu sou meio relutante de gravar porque vai parecer Ah, você é patrocinado, não sou patrocinado por ninguém pessoal Tá? No máximo, uma marca me manda uma isca pra eu testar e dar minhas opiniões sinceras Tá? Então não ganho nada de ninguém Não ganho... Quando manda isca, eles mandam uma, duas iscas, tá? Só pra vocês saberem Então assim, não tô ganhando nada pra fazer esse review Mas eu vou fazer pra ajudar vocês Porque muita gente fica com muitas e muitas e muitas dúvidas Pra um conjuntinho de pincho ou pra um conjuntinho de gig head Hoje, setembro de 2019 O que que eu recomendo? Eu recomendo Brisa, carretilha Brisa Light Essa aqui é uma 8000, mas pode ser uma 4000 sem problema algum E Vara Lumis Intense Tá? É um conjuntinho muito, muito, muito legal É um conjuntinho leve, equilibrado Aí você pode equilibrar a potência de vara Tá? A libragem da vara Pra sua situação de pesca Que mais se encaixa com você E aí o tamanho da vara também Tá? Sendo que ela tem 5,8 Que eu acho ideal pra pincho Pra plug E 6,3 Que daí já é um tamanho bom pra gig head Tá? Aí você vai ver a sua situação de pesca E vai optar por ela Aí você vai me perguntar Ah, mas eu preciso Preciso comprar uma vara só Né? Pra atender os dois Então você vê qual que você pesca mais Né? Pesca mais de plug Vai na 5,8 Pesca mais de gig head Vai na 6,3 E aí adapta o outro Trabalho Pro tamanho da vara Que vai dar certo Sem problema algum Brisa A carretilha da Marina Sport É uma parte de bom valor Bom valor Tá? É... Com freio centrífugo Com freio magnético É... Rolamento de boa qualidade Isso é importante Tá? Um projeto da Doio Tá? Que é a mesma que fabrica Por exemplo Marina Sports É a mesma que fabrica Várias Lewis É a mesma que fabrica Algumas... A Bo Garcia Enfim Tá? Então é uma... Uma carretilha ótima De ótimo custo-benefício Essa é a 8 Mas pode ser a 4 Pode ser a 11 Aí você Vê onde seu bolso É... Vai É... A 8 Eu acho que é o melhor Custo-benefício Das três Ah... O que que eu posso mais Falar pra vocês Ah... Você pode me falar Ah Chibu Mas tem a Essence Que é um pouquinho Mais barato Da... Do que a Intense Posso ir nela? Pode Mas eu acho que Por uma diferença De 20 reais Você vem pra um carbono Um pouco melhor E uma vara mais leve Não que a Essence Seja uma vara ruim Mas é uma vara Que é um pouquinho Mais pesada Pela característica Do carbono dela Tá? Ela é uma IM6 Se eu não me engano Essa daqui Já é uma IM8 Não... IM8 Fique tranquilo Que não é um carbono Que quebra fácil Tá? É um carbono Sim mais leve Do que a IM6 É um carbono Que te dá Um conjunto Um pouco mais equilibrado Mais leve Os... Mas... É... Não é quebradiço Tá? Acabamento da Intense É bem legal Cabo de cortiça Ah... Alguns acabamentos Com metal aqui Alaranjado Enfim Isso é perfumaria Ah... Pessoal Show de bola Tá? Eu acho que é o conjunto Ideal Pra você Que é iniciante Tanto no plug Quanto no jig head E aí você Como eu falei aqui no vídeo Você escolhe O tamanho da vara E você vai Escolher a sua potência De vara Potência é a libragem Ah... Você vai querer saber Ah... Qual que é o trabalho dela A Intense Tá? É uma vara Médio rápida Pra rápida Tá? Ela é médio rápida Pra rápida Não se... Se... Engane Quando você vê aqui Por exemplo Action Action L Esse L não é de low Não é de lenta Esquece Tem umas traduções aí No mercado livre Em lojas que são horríveis Esse L é de light E esse light Neste caso aqui É porque é uma vara Doze libras Tá? É uma vara de libragem Leve Light Não é low Tá bom? É... Então... E todas elas Tá? Quando você compra uma vara Quando lança uma linha De vara Todas as varas Da mesma linha Tem a mesma característica De blank O que vai mudar É a potência do blank Por isso que você Às vezes pega Uma 25 libras Você vai lá E acha que isso é Testar a ação de vara Isso não é a testação Balançar a vara Não é testar a ação Tá? Você vai lá E balança uma 25 E fala Puta, essa é rápida E aí você pega a 12 Faz assim Ah, essa aqui é moderada Na mesma linha Não é Todas elas são A mesma ação Só que a mesma ação Contando a libragem E o cast Da sua Da sua Da sua vara Tá bom? Galera, um abraço Até a próxima